Há, uhô, é Murilo LT, LT o Murilo Igor Guilherme na trap, meu nome não é Igor Tem vida só tá no bolso e vou cair na night Se acabar a bateria talvez eu não volte Se eu acordar na roncaria eu vou vender a Porsche Ultimamente o que importa é o vento do filhote Jogo do Curitiba e o Tulaí Itaquera 24k na cara é loira de ilha bela Se tem gol do Roger Guedes a coisa fica séria Bota lá pra minha quebrada eu organizo a peça Com algo mais do job que meu boy interessa Levando as batidas só sem mostrar a peça Sabe só fazer e a senha da vida evoluir Às vezes vai ter recaída Às vezes te liga o povo vai subir Liga lá pra sua amiga que o Miami tá aqui Passa fala assim, curinho então já chama, baby Que chegou de intercâmbio de Dubai, meu mano Ainda as que os maloca tá acreditando Vai que cola vai embora Vai que cola vai embora Você mente demais Só basta eu voltar pra erroada Que ela quer tirar minha paz Vai que cola vai embora Vai que cola vai embora Você mente demais Só basta eu voltar pra erroada Que ela quer tirar minha paz Devendo as batidas só tá no bolso Eu vou cair na night Devendo as batidas só tá Eu vou cair na night I go, you let me I beat, go with me Kings My name não é Igo I go, you let me atrap I go, you let me atrap Meu nome não é Igo Devendo as batidas só tá no bolso Eu vou cair na night Se acabar a bateria Talvez eu não volte Se eu acordar na roncaria Eu vou vender a Porsche Ultimamente o que importa É o vento do filhote Jogo do Corinthians E eu tô lá em Itaquera 24k na cara É loira de Ilhabela Se tem gol do Roger Guedes A coisa fica séria Bota lá pra minha quebrada Organiza a peça Com algo mais do job Que meu boy interessa Levando as batidas só Sem mostrar a peça Sabe só o fazer E a senha da vida é evoluir As vezes vai ter recaída As vezes te liga o povo vai subir Liga lá pra sua amiga Que o Miami tá aqui Basta falar assim com o Ninho Então já chama Bibi Que chegou de intercâmbio E o Dubai Meu mano Ainda age Que os maloca Tá acreditando Vai que cola Vai embora Você mente demais Só basta eu voltar pra erroada Que ela quer tirar minha paz Vai que cola Vai embora Vai que cola Você mente demais Só basta eu voltar pra erroada Que ela quer tirar minha paz Devido a soltar no busto Eu vou cair na night Devido a soltar Eu vou cair na night Igor Kulev Eu vou cair na night O que eu vou cair na night Meu nome é Igor Oh Oh Amorilo LT LT Eu Morilo Oh 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 Oh